Saúde e bem-estar. Dois elementos muito visados atualmente. E a musculação se tornou um grande aliado na busca por uma vida mais saudável. Em Vitória as academias se multiplicaram. A cidade foi eleita em 2010 a capital brasileira onde os adultos mais praticam exercícios físicos. E quem entra nessa onda tem que começar devagar. Aí o treino evolui, as cargas aumentam e de repente acontece isso. Quem nunca sentiu uma dorzinha ao pegar anilhas na academia? Senti dorzinhas né, pegar de mau jeito mesmo, por fazer algum exercício de mau jeito. Mas é normal, você vai se instruir e depois tudo melhora né. Júlia é atriz e dançarina da banda Black 7. Em média ela faz 10 shows por mês. Para dar conta do recado, ela incorporou a musculação à rotina de exercícios. Por dançar, por ser qualidade de vida né. Malhar sempre né. Sempre estar praticando um esporte, atividade física e pra mim é importante por causa disso né. Mas para a malhação da Júlia e de tantas outras pessoas ficar 100% correta, é preciso cuidado ao montar as anilhas. Movimentos errados podem trazer sérios prejuízos à saúde. O grande problema da coluna é você usá-la de forma errada. Coluna já recebe o nome de coluna, então ela tem que ficar na vertical. Sempre quando a gente inclina, a gente cria uma pressão. Essa pressão pode levar desde formações de hérnia de disco, compressões medulares, compressões de raiz nervosa, lombalgia, que é a típica dor na coluna. Então são problemas típicos do dia a dia que a pessoa desenvolve sem perceber. Um dos maiores problemas das academias de ginástica é esse aqui ó. As anilhas geralmente ficam no suporte de cima e no suporte de baixo. Por isso quando for montar o seu aparelho, um pouquinho de paciência. Monte a sua base, afaste os joelhos, dobre com cuidado e pode malhar à vontade. Muitas das vezes é ensinado simplesmente o agachamento para pegar um objeto no chão e a coluna fica reta. Só que para isso o joelho que paga o preço. Então o que a gente tem que fazer? Se não separar o pé, o que acontece é a sobrecarga da pressão no joelho e aí o cuidado com a cartilagem do joelho. Por isso que se combina agachamento com as bases separadas e alguns dos apoios. Se o peso for muito pesado, que se use as duas mãos fazendo o agachamento e levantando de forma correta com a coluna na vertical. Então não deixe o treino acabar antes mesmo do primeiro exercício. A Júlia pelo visto aprendeu e não vai mais correr riscos na academia. Agora eu vou ter que me policiar. Agora não vai ter jeito não. Pegar da maneira correta, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.